Hoje nós não temos mais dúvidas do nosso milagre, nós não temos mais dúvidas de que nossa vitória vai chegar e de que nós vamos vencer, até porque o nosso Deus é o nosso Deus do impossível e o que é impossível para os homens é possível para Deus, o Senhor é o Deus que tudo pode, nunca se esqueça disso meu irmão e minha irmã, por isso com toda a fé, coragem e com toda a certeza do seu coração, aproveite a presença viva de Jesus Cristo em nossas vidas e peça, não se esqueça que a palavra de Deus diz tudo posso naquele que me fortalece, pedi e recebereis, você não deve deixar-se abater em momento nenhum, você não deve caminhar de cabeça baixa, tem que caminhar de cabeça erguida, certo? do seu ideal, acreditando que tudo pode ser mudado no nome poderoso de Jesus Cristo, que você possa caminhar hoje na presença de Jesus Cristo, para que Ele possa orientar as suas ações, iluminar os seus passos e que Ele possa realmente te livrar de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma, é isso mesmo meu irmão, é você que está aí, neste exato momento me assistindo, me me assistindo, aonde quer que você esteja, grave a palavra de Deus, a palavra de Jesus que diz exatamente o seguinte, eu estou contigo até o fim, é isso aí caríssimo, hoje Jesus Cristo está dizendo para mim, para você, que nós não vamos deixar-nos abater nas dificuldades da vida, eu estou contigo até o fim, então acalme o teu coração, silencia tua mente e deixe Jesus Cristo agir na tua vida, sinta o calor do abraço do Senhor Jesus, sinta como Ele o envolve e toma conta de você, de onde você estiver, na casa, no trânsito, na sala, na cozinha, no quarto, sinta o doce abraço de Jesus que vem te amparar neste momento, neste momento que você está aí sintonizado agora aqui comigo, com Jesus Cristo, até porque o fato meus irmãos, é que precisamos mesmo abrir o nosso coração, abrir a nossa alma e fazer com que esses sentimentos ruins, que nos levam a insatisfação, que tiram a nossa atenção, que acaba por nos frustrar sejam transformados hoje, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, lembre-se, a palavra diz não não tenhais medo, não tenhais medo, você está neste exato momento, frente a frente com Jesus Cristo, então com a certeza de que você está com Ele, e Ele com certeza está aí com você, não se esqueça nunca, que Ele te criou para ser feliz, e que você precisa dar a volta por cima, e virar a página, a página da tristeza, da angústia, do sofrimento, da depressão, das insatisfações, e escrever numa página nova da sua vida, tudo aquilo que é novo, porque de fato Jesus renova todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas, tome posse dessa palavra, e receba a benção de Deus na sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, e uma benção muito especial para a sua família neste dia de hoje, curva a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração, e vamos orar pedindo que Jesus nunca nos abandone, principalmente nos momentos de tristeza, de solidão, de dor, de sofrimento, de saudades se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus, e vai se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus, e vai